Vai autorizar aí o Dacido Morão, vai começar aqui no Parque Antártica Palmeiras e Flamengo. É a nona rodada do Campeonato Brasileiro. Primeira fase do Campeonato, o ano passado foi 0 a 0 lá no Rio de Janeiro. Já tá marcada ali a primeira falta do jogo, primeiros 15 segundos de jogo aqui no Parque Antártica em São Paulo. Eduardo vai chegando de trás do time do Flamengo, Palmeiras vai se posicionando lá atrás, Assunção meteu essa bola lá dentro. Primeira participação do Veloso. Irogeno Baiano, Alex, Almir, boa bola pro Rogéias, chegou, cortou, não pode bater, rolou pra trás. Tiro de meta pro Flamengo. O Alex disse o seguinte pro Ozeio, você sentiu aí, você tinha que bater, você tinha que bater. Iranildo. Mais atrás do Assunção. Vai chegando o Wagner. Arriscou, bateu, pegou mal. No dia 8 de novembro teremos oito equipes classificadas pros play-offs seguintes, né, e aí decisivos do Campeonato Brasileiro. E vamos conhecer também, claro, as quatro equipes que serão rebaixadas. Alex. Falta do Iranildo. Falta do Iranildo, bandeira também acusada aqui pela direita. O Dacildo confirmou. Você tá vendo de novo aí o lance. O braço direito do Iranildo nas costas do jogador do Palmeiras. E a ordem do Tânio Barroso aqui no banco de reservas do Flamengo é não deixar que o Alex toque na bola. Você tá vendo aí o Alex, tá lá o Ozeias, Rodrigo marcando, o Clemer lá no fundo, quem vai bater é o Arce. 0 a 0 no Parque Antártica. Vamos pra 10 minutos. O Dacildo tá olhando lá dentro, porque tá um empurra, empurra lá, Clemer. Quase que o Clemer passou da linha da bola. Mas como é um grande goleiro, ainda teve tempo de meter essa bola pra escanteio. Olha aí, ó. Tava meio desarrumado lá o goleiro do Flamengo. O Júnior Baiano tá lá, olha a marcação em cima do Júnior Baiano. A cobrança é do Arce. Vai de novo, vai de novo, vai de novo. Tirou lá o Assunção. Tá valendo. Olha onde está o Júnior Baiano. Luiz Alberto subiu. Vamos esperar essa bola cair, né? O jogo perigoso, mas a vantagem do Palmeiras, o Arce mete do outro lado. Olha o Clemer. Gol do Palmeiras. Ozeias. 10 minutos de jogo. O Cleber ajeitou de cabeça. Ozeias praticamente embaixo da trave. Você tá vendo aí, ó. Com o peito, ele a parou. A bola entra, o Flamengo reclamou impedimento. Você tá vendo de novo o lance aí. Um para o Palmeiras, zero para o Flamengo. É, em todas as situações. Primeiro que ele tava adiantado. Segundo que ele estava distraindo o goleiro. Estava estorvando o goleiro. Tirando a atenção do goleiro, que também é um requisito para se marcar o impedimento. E este foi, joga o segundo gol do Ozeias nesse Campeonato Brasileiro. Ele que está voltando hoje, já que ficou 15 dias parado no apartamento médico em função de uma confusão muscular. Olha o Alex, o Ozeias ali pelo meio. É pra ele. Invadiu. Portou. Perdeu a passada. Perdeu a passada o Ozeias. O torcedor do Palmeiras fica maluco aqui no Parque Atáctico. O gol aconteceu aos 10 minutos. O olho baiano mete essa bola pra fora. Perdeu ali o Toninho. Toninho Barroso, Thayu Wagner, Iranildo. Iranildo. Ele marcou uma falta antes. Não foi no lance do Iranildo, foi no Beto. Ou no Assunção, foi no Assunção lá. Caiu o vacio do Morão. Um para o Palmeiras, zero para o Flamengo. Olha, tá longe aí. Mas o Assunção bate firme, pega bem, hein. Olha o Veloso aí. Tá gritando lá com o Alex. Chamou o Alex pra barreira, o Alex não foi. Olha o Assunção, ele pega duro, hein. Olha o desvio. O Kleber desviou, quase mata o Veloso. 1 a 0 para o Palmeiras. Você tá vendo de novo aí, olha o desvio no Kleber, ó. Tem uma composição ali, até que razoável. Rodrigo quer bater o Assunção também. O Dacildo vai apitar. 2 a 0 para o Palmeiras. Sete minutos do segundo tempo. É o Rodrigo que bate. Saiu em linha reta. O Veloso se estirou todo lá. Quase matou um repórter ali atrás. Arce. Almir. 2 a 0 para o Palmeiras. Alex. Recebe lá o Arce. Bola mal passada para o Almir, volta para ele. Agora vai chegar para o Arilson. Dinho e Arilson. Sai com ela, Fabiano. Rodrigo. Boa bola para o Romário. O Kleber vai lá. Chegou bem, chegou bem o Kleber. Sobe lá o Fabiano, subiu o primeiro o Azeias. De novo. O que a gente vê daqui de cima é que o Romário está sem aquela explosão. Sem aquela força física. Não é para menos também, por causa da sua idade. E em razão da contusão que teve, dos treinamentos que faz. Em qualquer corrida ele perde para qualquer um. Olha o Wagner. O Flamengo agora chega bem. Wagner levanta direto para o Veloso. Ele levantou e sentiu, hein? Você está vendo de novo aí o lance. O Palmeiras já se arruma. E o Baiano tentou o passe para o Arce. Está chegando o Iranilbo. Acreditou, bateu. A bola tocou no Rock Júnior. Descanteio para o Flamengo. Caiu o Iranilbo. Veja outra vez. Ela bateu ali no ombro do Rock Júnior. Vamos ver a cobrança lá. Está aí o Romário. A curva é veloz. Beto. Rodrigo. Na bola, na bola. Arce. Levantou lá para o Alex. Arce na frente para o Almir. Estanteio para o Flamengo. Subiu, tirou o Kleber. Chegazinho. Chegava junto ali o Iranilbo, Arilson, Taiozinho. Rock. Vamos ver a chegada do Almir. Se apresentou para o jogo o Arce. Lá dentro para o Almir. De primeira. Primeira furada do Leandro. Por aí o Almir tentou de primeira assistir alguém que chegasse pelo meio. Vamos ver de novo. Que furada do Leandro. Olha, eu não estou de marcação sobre o Leandro não. Mas ele está fazendo a cobertura aqui do lado esquerdo. Ele não ganhou uma bola até agora. Ele está numa infelicidade terrível no jogo. Ele não é o jogador de atual que está atuando hoje não. Eu acho que está sobrecarregado o sistema defensivo. O Beto perdido no jogo. Faz tempo que você não fala o nome dele nessa partida. Completamente. Ele se esconde atrás de outros jogadores. O Flamengo irreconhecível. Fabiano não está bem. O Luiz Alberto também não. Quer dizer, os três ali do sistema defensivo estão bem. O Palmeiras tem dois atacantes que se movimentam muito. O Ozeias ora na esquerda, ora na direita. E consegue levar a marcação do Flamengo. O Almir também não para quieto. Então, veja como é que está a coisa. O Palmeiras com uma facilidade incrível de jogar no ataque. Olha o Arce. Arriscou o papel. Estava todo mundo escondido e o Arce já estava querendo bater faz tempo. Aí ele detonou nesse lance aí, ó. Não é que o Palmeiras está dando muita chance, não. O Flamengo é que está agora sabendo ocupar os espaços. Porque o Palmeiras, na sua configuração tática, continua do mesmo jeito. Eu já disse que o Romário está batendo de primeira. E às vezes ele tem até companheiro colocado para passar a bola. Não passa e levou uma bronca do Rodrigo agora. Vamos caminhando para 35 do primeiro tempo aqui no Parque Atártico. O Palmeiras vai ganhando 2 a 0. Dois de Ozeias. Wagner. Está chegando Wagner. Bola para o baixinho. Muito na frente. Tiro de meta para o Palmeiras. Quarta-feira o Flamengo vai pegar o Cruzeiro, né? E o Palmeiras vai pegar o Guarani lá em Campinas. O jogo do Flamengo será em Belo Horizonte. Duas transmissões da Bande. Quarta-feira, 3h30 da tarde. Cruzeiro e Flamengo, Guarani e Palmeiras. Subiu Ozeias, subiu o Luiz Alberto. Mas chegou o Vuzinho. Chegou por baixo o Eduardo. Vuzinho. Vai para cima do Eduardo. Bom levantamento. Olha o Ozeias. Subiu, tocou de cabeça e outra vez a zaga do Flamengo. Não prestou atenção no Ozeias. Olha aí, ó. Vai chegando Assunção. Tentou fazer a ligação no meio com o Beto. Olha o que o Ozeias aprontou. Iranildo. Aí a falta do Ozeias. É, ele errou. Depois foi tentar consertar e fez a falta. Vamos ver quem bate. Está mais para o Assunção, hein. Está mais para o Assunção. É ele que bate. Exatamente da Bandeira. Voltou para ele, Veloso. Saiu não. É o Mário. Wagner meteu para dentro. Pegou o Veloso na cabeçada do Rodrigo. Trabalhou duas vezes e bem o goleiro do Palmeiras. É, o torcedor palmeirense já está fazendo o tipo de aposta, assim. O Veloso pega mais agora que está mais cabeludo ou pegava mais quando não tinha nada? Hoje ele está pegando. Malzinho aí. Aliás, pega sempre, né? É um grande goleiro. Ozeias de cabeça. Olha o milagre do Klemmer. Que defesa do goleiro do Flamengo. Você vai ver de novo. Olha aí, ó. A bola estava entrando, amigo. Vamos ver de novo. Olha lá. Uma mão espalmada. O Klemmer salvou o terceiro gol. O Ozeias está em estado de graça. Olha o Leandro ali em cima do Ozeias. Quem bate é o Alex. Zinho. Arce. 43. Olha o Alex. Boa bola ali para o Roque Júnior. Bateu, pegou o Klemmer. Vamos para o final do primeiro tempo. O Palmeiras vai ganhando 2 a 0. O Grêmio vai ganhando do Vitória 2 a 1. Fragantino e Corinthians 0 a 0. Bola para dentro. Bateu lá no Fabiano. Escanteio para o Palmeiras. Uma boa chegada do Arilson lá pela esquerda. Olha ele voltando aí. Vai chegar lá para bater o Arce. Vai indo lá o Paraguai. Vai para a cobrança do escanteio. Ele bota sempre muito veneno nas cobranças. Está aí o Alex. Roque Júnior está lá dentro. Camisa número 5 lá. Você está vendo? Olha o Ozeias. Olha a curva. O Klemmer agora bateu na trave. Bateu no travessão. Mas o Klemmer chegou a tocar na bola. Escanteio. Vamos ver aqui. Bem o goleiro. E uma grande cobrança do Arce. Ele sai lá do outro lado. Você está vendo ali o Leandro em cima do Ozeias. O Ozeias vem aqui para bater. Ele é o cobrador oficial do Palmeiras. Enquanto isso, a mesa sinaliza 1 minuto de acréscimo. Abraça para o Arce. Você viu lá o Luiz Alberto. Klemmer vai ter que buscar e foi. 45. Estamos em cima. Alex. Zinho. O Luiz Alberto tentou tirar. Olha o Almir. Chegou. Bateu. Bateu para fora. Estava pintando o terceiro gol do Palmeiras. Você está vendo de novo aí o lance. Fala um pouco desse primeiro tempo aí, Zafolim. Olha, o primeiro tempo inteirinho do Palmeiras. Uma composição ali, até que razoável. Rodrigo quer bater o Assunção também. O Dacildo vai apitar. 2 a 0 para o Palmeiras. 7 minutos do segundo tempo. É o Rodrigo que bate. Saiu em linha reta. O Veloso se estirou todo lá. Quase matou um repórter ali atrás. Arce. Almir. 2 a 0 para o Palmeiras. Alex. Goce, goce, goce. Que menino. Percebe lá o Arce. Bola mal passada para o Almir. Volta para ele. Agora vai chegar para o Arilson. Zinho e Arilson. Sai com ela, Fabiano. Rodrigo. Boa bola para o Romário. O Kleber vai lá. Chegou bem. Chegou bem o Kleber. Sobe lá o Fabiano. Subiu o primeiro Ozeias. De novo. O que a gente vê daqui de cima é que o Romário está sem aquela explosão. Sem aquela força física. Não é para menos também, porque é da sua idade. E em razão da contusão que teve, dos treinamentos que faz. Em qualquer corrida, ele perde para qualquer um. Olha o Wagner. O Flamengo agora chega bem. Wagner levanta direto para o Veloso. Ele levantou e sentiu, hein? Você está vendo de novo aí o lance. O Flamengo já se arruma. E o Baiano tentou o passe para o Arce. Está chegando o Iranildo. Acreditou, bateu. A bola tocou no Rock Júnior. Espanteu e o Flamengo. Caiu o Iranildo. Veja outra vez. A bola bateu ali no ombro do Rock Júnior. Vamos ver a cobrança lá. Está aí o Romário. A curva é veloz. Beto. Rodrigo. Na bola, na bola. Arce. Levantou lá para o Alex. Arce na frente para o Almir. Rodrigo. Na bola, na bola. Arce. Levantou lá para o Alex. Arce na frente para o Almir. Não saiu, não saiu ali perto do Bandeira. Fiscalização em cima ali. E essa bola ficou de graça aí para o Rodrigo. Não estava nem esperando. Beto. Iranildo. O Romário está lá pela esquerda. Iranildo. Agora o Romário se apresenta aqui pela direita. O Romário se apresenta aqui pela direita. Aperta o Iranildo. O Júnior Baiano tranquiliza lá atrás. O Zéias. Boa bola para o Almeida. Chegou. Vai tocar do outro lado. Toca mal para o Almir. Bem o Leandro. O Leandro fez o desarme. Agora está com ela. Aperta agora o Almir. Chega bem lá o Júnior Baiano. Leandro. Beto tentou de primeira para o Rodrigo. Olha aí o som. Está expulso o Rodrigo. E aí o cartão para o Rodrigo. Está fora. Está expulso. Está expulso o Rodrigo a 17 minutos do segundo tempo. Foi um lance de risco, hein? Porque a perna do jogador do Palmeiras chegou a dobrar, hein? Jota. Liga lá. Vamos ver o Rodrigo aqui. Rodrigo, você achou justa a expulsão? Entrada por trás, né? Mas tentei pegar. E jogador aí vai do critério. Cada jogo é um critério. A gente não dá para entender. É, ele está só contestando os critérios. Mas reconhece que a entrada por trás foi perigosa, né, Jacolinho? E ele está correto também. Porque tem hábito que isso daí para ele é refresco. Nem cartão amarelo dá. E o Arilson Jota está sendo atendido nesse momento fora do gramado. Palmeiras com 10. O Zinho está lá para bater. Vai, 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 vai. Roque Júnior. Tudo bem com o Arilson. Vai voltar já, já. 2 a 0 para o Palmeiras. Flamengo com 10. Rodrigo expulso aos 17. Agora estamos com 19. Assunção. Está aí o Assunção. Beto no meio. Vira bem a bola para o Eduardo. Confletores acesos aqui no Parque Antártica. Está aí o Eduardo. Assunção. Beto. Está lá também o Iranildo. Chegou o Assunção. Chegava primeiro o Roque Júnior. Assunção pegou o Roque. E parece que acertou o joelho esquerdo aí do jogador do Palmeiras. Iranildo. Iranildo. Romário. Iranildo. Opa. Agora a falta do Arilson. Tem cartão para o Arilson. Só que é amarelo para o Arilson. Só que o Vinho continua caído. Aí aviscou o Eduardo. Pegou mal. Deveu para fora. Arce. Almeida. Palmeiras agora só vai naquele chamado voo cruzeiro. Olha o Ozeias lá dentro. Dominou. Girou. Fremel. Ele ainda achou espaço para virar. Caiu o Roque. E parece que acertou o joelho esquerdo aí do jogador do Palmeiras. Iranildo. Romário. Iranildo. Opa. Agora a falta do Arilson. Tem cartão para o Arilson. Só que é amarelo para o Arilson. Só que o Vinho continua caído. Aí aviscou o Eduardo. Pegou mal. Deveu para fora. Arce. Almeida. Palmeiras agora só vai naquele chamado voo cruzeiro. Olha o Ozeias lá dentro. Dominou. Girou. Klemmer. Ele ainda achou espaço para virar. E o Klemmer estava dentro. Olha aí. Desvia o goleiro. Manda para fora esse canteio. Entrou o Galiano, né? Exato. O Galiano está em campo. O Roque Júnior saiu andando normalmente. Portanto, foi uma opção tática realmente do técnico Luiz Felipe. Saiu o Roque Júnior. Entrou o Galiano aos 23 minutos. Arce mete para a área. Atira Luiz Alberto. Arce bateu mal, mas deu certo aqui para o Galeano. Zinho. Olha o Palmeiras chegando com o Marilson. Levantou para o Almir. Deu a impressão que o Almir se assustou. Estava tão livre, tão à vontade para o cabeceiro que nem acreditou. Olha a bola do Arilson que vai chegar na cabeça do Almir. Veja aí, ó. Olha lá. Iraneu do Beto, Iraneu do. Clareou, bateu. A bola toca na zaga. O Bandeira estava dando impedimento ali. A bola é do Veloso. Darcido faz sinal de positivo e manda seguir a partida. Você está vendo de novo aí o momento em que o Bandeira pegava impedimento duplo ali. É pedido lá o Magrão. Aliás, Jota, você citou o Bragantino. O Bragantino será adversário do Palmeiras no dia 22. Um dia antes da estreia de Wanderlei Luxemburgo no comando da Seleção Brasileira. Seleção que terá três jogadores do Palmeiras. Portanto, o técnico Luiz Felipe ainda estuda se irá ou não pedir um adiamento desta partida. Legalmente, o Palmeiras tem direito porque pelas normas orgânicas que regem o futebol brasileiro, toda vez que um time ceder de três a mais jogadores para a Seleção Brasileira, tem o direito de não jogar a sua partida. Olha o Eduardo. 42. A torcida do Flamengo vai ficando cada vez mais preocupada com o seu time, né? Não está ganhando, não está jogando bem. Vai se afundando na classificação do Campeonato Brasileiro. Tira dali o Kleber. Lá atrás o Luiz Alberto. Bola para o Wagner. 43. 2 a 0 o Palmeiras. Wagner. Vai chegando bem o Wagner. Está junto com ele ali o Júlio Baiano. Falta. Flamengo tem tudo agora para um bom lance. Veja a bola colocada ali ao lado da grande área. Barreira de dois ali. Veloso continua gritando. Bola golada para o Miranildo. Mete para dentro. Kleber pegou mal na bola. Escanteio para o Flamengo. Vai terminar a partida no Parque Antártica. Vamos para 44. Olha o Fabiano aí. Está na área o zagueiro, o Fabiano. Quarta-feira o Flamengo pega o Cruzeiro em Belo Horizonte. O Palmeiras pega o Guarani em Campinas. Às três e meia da tarde, quarta-feira. Que furada do Thiago. Olha o Romário. Está difícil ali para o Romário. Eduardo. Eduardo. Eduardozinho está na marcação. Thiago também chega. Está aí o Eduardo. Aperta o Thiago. Perto do Bandeira ali. O Arte também chegou para ver de perto o que estava acontecendo e pegou uma falta do Thiago. Olha o lance aí, olha. O jogador do Palmeiras usou o braço esquerdo no peito do Flamengo. Olha o perigo. Veloso. Marcos Assunção. Uma palada de fora da área. Está aí o Assunção. Trabalhou bem o Veloso. Veja outra vez o lance. Vamos chegando a 45. 2 a 0 o Palmeiras. Assunção mete para a área. Do outro lado. Olha o toque para trás. Romário bate. Gol. Flamengo. Romário. 45 do segundo tempo. Bola ajeitada pelo Fabiano para o Romário. Aí o baixinho detonou. A bola desviou ainda. 2 para o Palmeiras. 1 para o Flamengo no finalzinho do jogo aqui no Parque Antártica. Já foi ali. É, numa bola levantada, conscientemente, o Fabiano preparou esta bola para um atacante seu. Já que o negócio de finalizar não é com ele, não é com o zagueiro. E estava ali o Romário. Se o Romário tivesse um pouquinho mais de condição física, você veja a qualidade dele, né? Com essa bola parada ali, ele dominou, matou do jeito que precisava e finalizou de pé esquerdo. 2 para o Palmeiras, 1 para o Flamengo. Esse foi o terceiro gol de Romário no Campeonato Brasileiro. E agora o Flamengo corre atrás do tempo para tentar uma reação, já que teremos 3 minutos de desconto. Joga com 10 o Flamengo. Diminui aos 45, agora 46. Faltam 2 minutos, portanto... Está lá o Magrão. Caiu da Silvio Mourão. Teto da bola ali o Thiago. O Zéias fez 2 a 0 no primeiro tempo. O Romário diminuiu agora aos 45. Estava voltando o Magrão lá da posição de impedimento. A bandeira marcou. Vai terminar a partida. Palavrinha final do Zanfa. 47 vai terminar o jogo, Zanfali. O placar de 2 a 1 dá a impressão até que o Flamengo fez frente. E o Flamengo realmente assustou o Palmeiras nesta partida. Olha, se não fosse o goleiro Klemmer, o melhor jogador do Flamengo, ele evitou no mínimo aqui uns 4 gols. O Palmeiras poderia ter liquidado isso no primeiro tempo. No segundo tempo teve oportunidade, mas o goleiro defendeu. O Flamengo é um time muito apático, um time que acordou no jogo muito tarde. Que tem o Romário e não está bem fisicamente. Precisa mexer e muito. Principalmente na sua defesa. Tomou dois gols de bola parada. E isso vale, né? A desatenção da zaga, mas tem que melhorar e muito. E o Palmeiras dentro da sua batidinha no campeonato. Vamos para 48. Sempre lembrando que o primeiro gol do Palmeiras foi totalmente irregular. Impedimento do Ozeias. É bom a gente salientar. Olha o Wagner chegando. Dois para o Palmeiras, um para o Flamengo. Iranildo. Trombou ali. Ainda pode bater. Levantou. Está parado o jogo, hein? Ah, houve um toque ali. Dacildo pegou um toque ali. Como o time do Flamengo não reclama, eu não vi. Mas como o time do Flamengo não reclamou, foi agora aí, ó. No repique da bola, a bola tocou no braço do Iranildo. Vai terminar o jogo aqui. Dacildo Morão pediu a bola. Acaba o jogo. Vitória do Palmeiras. Dois para o Palmeiras. Um para o Flamengo no Parque Antártica. Dois para o Flamengo no Parque Antártica. Obrigado.